Fique atenta, criações como essa não são resultados de meros sacrifícios de animais. É aquela mulher do mercado. Tenho certeza que não sei o que quer dizer. Agir como um tolo faz pouco pela sua imagem real, sua majestade. Os termos do seu banimento foram muito claros, ao menos que sua velhice tenha feito você esquecer. Não esqueço nada, os termos mudaram no segundo em que descobri sobre o seu mago do tribunal. Uma escolha verdadeiramente patética da sua parte. Como você usa falar com seu rei assim? Guardas! Estou ciente de que você ainda é nova em ser rainha, menina. Mas esse é o tribunal do povo. Tenho todo o direito de dizer o que quero durante minha audiência. Embora ter uma audiência com aqueles com o poder cerimonial parece inútil. Melhor do que nada. Cuidado, Gorlightin. O conhecimento é o poder mais verdadeiro. E sei muito sobre você. Mais do que qualquer outro nesse mundo. Incluindo sua mãe. Olha como você mudou. Precisa dizer algo? Eu me pergunto se alguma coisa que você diz é resultado dos seus próprios pensamentos. Ou se são vozes do passado. Eu tenho muitas perguntas. Não toque nele. Ah sim, aprendiz. Não atendeu aos meus avisos. Nem pensou nas perguntas que lhe fez. Um sinal de estupidez. Me deixe iluminar você. Ele foi forjado no fogo da morte. E esse é o ceifador que ofereceu as almas. Permita-me levá-la para fora deste castelo, sua majestade. Acho que seria melhor. Adiaremos o tribunal popular por hoje. Ficarei feliz em sua ajuda na remoção, Norrix. Ela parece ser uma mulher tevemente fascinante. Não. Perdão? Norrix pode tratar desse assunto da forma que considerar adequada. Você não deve interferir, tio. E saberei se tentar. É claro, meu rei. Vem comigo, meu Deus. Vai ficar tudo bem. Marça Bay. Você deveria saber que eu iria vir assim que você começasse a desfilar com aquela coisa por aí. Alguém pensaria que você estaria melhor para essa inevitabilidade. Eu suponho que a verdadeira questão agora seja... Se você vai me matar.